Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você tão bem A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal E com muita gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça e vida Eu vou sofrer, mas morrer e cair Mas já você vai precisar de mim Doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça e vida Eu vou sofrer, mas morrer e cair Mas já você vai precisar de mim Pra te arrancar do fundo desse poço que eu saí Eu não tô feliz, você tão bem A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal E com muita gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça e vida Eu vou sofrer, mas morrer e cair Mas já você vai precisar de mim Doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de saudade, de cabeça e vida Eu vou sofrer, mas morrer e cair Mas já você vai precisar de mim Pra te arrancar do fundo desse poço que eu saí Mas se você vai precisar de mim Pra te arrancar do fundo do fundo E agora você vai precisar de mim Pra te arrancar do fundo do fundo Legenda Adriana Zanotto